Olá a todos, aqui é o Tintin aqui. Estamos aqui dando um comunicado muito importante. Ok, eu tô aqui pra avisar sobre o clickbait. Se você não seguir aquele exemplo, se você precisar aqui no YouTube, por exemplo, não ignorar tudo aqui, é clickbait. Você vai ver só tipo de clickbait, essas coisas de clickbait. Mas eu vim aqui pra fazer algo inovador, que acho que nenhum canal no YouTube já fez. É, não tem. É como você faz o clickbait. Ou seja, o clickbait vira da seguinte maneira. Agora, temos aqui um vídeozinho qualquer aqui, um vídeo que eu já fiz já, que era de SP Country Bridge. Vou ensinar aqui. Primeiro de tudo, o título. Tem que pôr um título bem falso. O mais falso possível. Como por exemplo, aqui já que eu joguei SP Country Bridge, eu vou pôr aqui. Aqui, ó. Um negócio bem falso aqui, ó. Eu tava de boa jogando SP Country Bridge e veio um de verdade na minha casa. Ou seja, ele já começa mentindo pra caralho aqui, ó. Aí, segundo, na thumbnail que eu vou mostrar depois, eu vou ter que pôr uma thumbnail bem falsa. E vou mostrar a thumbnail pra vocês. Segundo, um mais ou menos mais importante ainda é o início do vídeo. O início do vídeo é sempre essencial que você comece enrolando o público o máximo possível e fazendo o vídeo seu o menor possível. Ou seja, mais ou menos uns 10 ou 7 minutos de vídeo. Aí você fica 3 ou 2 minutos de vídeo enrolando o público pra, sei lá, faz o máximo que você puder aí. Enrolando o público pra você ganhar uma view. Aí pode ser, tipo, 5, 3 minutos de vídeo, 5, 7 minutos de vídeo no mínimo pra ser bastante, pra não ser tão curto assim. E, bem, esse pouquinho de vídeo, patapá, pum. Enrola o público como, por exemplo, vai no Facebook, inscreve. Mas é essencial. Fala assim, inscreve no canal, ativa o sininho, estoura o like, essas merda. E depois, assim que você fala essas coisinhas, já manda outro papo forado pro público. Porque assim funciona. Ou seja, isso aqui é clickbait dos jogos. Já que é um SP que é um breach, a gente vai pra um bicho assustador. Eu já volto com a imagem. Pronto, eu pesquisei uma coisa bem normal aqui. Ah, Rake, uma coisa bem velha. Uma criatura creepypasta. Mesma coisa. Pega uma imagenzinha qualquer sobre o Rake. Faz exatamente isso aqui, olha lá. Marca o Rake ao redor. E escreve. Ele tava lá e, bem, convenceu todo mundo. Vai todo mundo cair nessa. Com um monte de trouxa. Ok, já que temos uma thumbnail, mais um título convincente. E... Agora tudo que falta é continuar ensinando sobre outras coisas. Ok. Ok, próxima coisa. Vou ensinar sobre canal de jogos e memes. Ou seja, um canal de memes é bem simples. Ó, resumidão. Aqui, ó. Bota aqui melhores memes. Melhores memes 2018. Botou esse aqui? Segundo. Agora bota thumbnail. Bota thumbnail aqui, ó. Ok. Peguei uma imagem aqui. Eu não vou, não vou, não posso mostrar. Pega a imagem da mulher. Bota lá na thumbnail. Bota... Embaixo. Aqui, ó. Não tava no meu mouse. Bota aqui, ó. Se inscreve. Bota um emoji aqui. E... Primeiro de tudo. Bota uma musiquinha... Por exemplo, Alan Wake. I'm fading. Bota como intro. Bota o nome do seu canal. Sucesso. Sucesso. Ganhar umas views. Ou seja, bem malvado. Isso é bem idiota. Primeiro de tudo. Você vai por aqui, por exemplo, algo que tá em moda aqui. Ué, what the fuck. Eu sei disso, YouTube. Tô dando tutorial, caralho. Porra, pá no cu desse YouTube. Ok, primeiro de tudo. Você vai ter que ir por uma foto de política, é claro. Pega aqui, por exemplo, o nosso amigo Bolsonaro. Pega o nosso... Aqui, ó. Pega o nosso amiguinho aqui, Bolsonaro, aqui. E escreve bobagem. Porque é fake news. Você precisa de ter views. Porque você é um clickbaiter, filho da puta. Ou seja, você já começa a pôr assim, Bolsonaro dando tapa na cara de traveco. Pronto. Vai chover de view no seu vídeo. É só você saber onde é que você compartilha. Vai chover de view. Ah, bem simples. Pegou algo em ponta. Fez um fato falso. E bama. Ou então, por exemplo, pior ainda. Você bota aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Você bota aqui, Lula aqui. E bama. Já começa a encher de mentira. Falando assim que... O Lula foi solto. Um monte de... Tipo, para a fermalha aí. E acabou. Bem simples. Ok. A nossa próxima coisa vai ser sobre... Vlogs. Vlogs ou live action? Principalmente vlog. Vlogs você já começa a encher de fatos incríveis que aconteçam na sua vida. Como, por exemplo... Fui na lojinha. Amor. Eu tava com o meu pão... Paguei 5 conto no pão. Me devolveu 10 de troco. E também enche o vídeo de mentira. Enrola o máximo que puder. Como sempre. Você sempre tem que enrolar. É essencial que se enrola. Se você não enrolar. Não vai dar. Ok. Tá vendo isso aqui? Olha lá. Ó. Tudo acontece. Eu não faço thumbnail. Só falando que é lá. Eu não faço. Eu pego a thumbnail do YouTube. E boto aqui. Olha lá. Eu pongo a thumbnail bem melhor. Eu pongo a logomarca do jogo. Isso aqui. Olha lá. Não foi. Por quê? Eu não sei fazer thumbnail. E também eu não quis. Porque eu não sei. DIRD. Ok. Você pode olhar 500 mil canais aqui no YouTube. Vai achar alguns aqui que tem clickbait sim. E também... Uma coisa muito importante pra você evitar o clickbait. É o primeiro de tudo. Escuta o conselho. Se eu for meme e tiver uma cheirosa na capa. Sai. Também não. Não entra. Não vai ter nenhuma cheirosa. Não vai ter nada. Só uns meme. E maioria das vezes uns meme sem graça. Segundo. Principalmente se for um jogo que tá em moda. Por exemplo. Fortnite e GTA V. Que tem muita coisa. E segredo. E essas bobagens. E gente jogando. Nossa senhora, cara. Joga o jogo primeiro. Olha tudo que tem no jogo. E se a thumbnail ou o título do vídeo tiver mentindo. Pode sair. Não vai mostrar nada. Nada. Fake news. Não preciso nem falar. Tipo. Acabei de falar. Bolsonaro dando tapa de uma... Num traveco. Você pode saber que é mentira. Ou seja. A moral da história. Cuidado com quem você assiste, cara. Porque você pode se decepcionar com o conteúdo. Ok. Então isso foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Dê like. Se inscreve. Para mais tutoriais de clickbait. Até o próximo vídeo. E tchau.